Terra firma, olá pessoal, sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra firma, seu site vou convidar você pra deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar e ser mais um cidadão Terra firmeza e hoje no, acionar o sininho aí né, que é importante pra receber as notificações e hoje no, eu recomendo série Netflix, quarta temporada, cobra, cai, cai meu, que todo mundo esperava, o campeonato, mais uma vez, cobra, cai, mantém o seu padrão ótima série, gostei demais da quarta temporada Johnny, pra variar, roubando muito, 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 muito espetáculo apesar que o Ralf Demarck estava muito bem nessa temporada e apareceu, nessa temporada, o cara do Karate Kid 3, que é o que treinou, que o Crazy trouxe pra treinar o Ralf Demarck e quebrar o Ralf Demarck mentalmente fazer com que ele se voltasse contra o Sr. Niagy, assim e é legal, porque cada temporada do Cobra Kai, ele tem feito a referência direta ao filme então, por exemplo, na última temporada, eles trouxeram o inimigo, o nêmesis dele do Karate Kid 2 e nessa temporada, eu vi uma referência também ao filme do Jack Chan porque o menino que entrou na Cobra Kai, que é o menino que sofre bullying, que ele é negro ele vai fazer a referência do que o Karate Kid 2 do Jack Chan fez então, eu achei muito interessante eles fazerem, juntar todos os universos do Cobra Kai que ficou bem legal então, o que aconteceu nessa temporada? ia ter o campeonato, né? eles tinham colocado que o Cobra Kai ia enfrentar o Niagydo e os águias com presas ai, Johnny, você me mata, Johnny meu, o Johnny sempre os melhores momentos do Cobra Kai vendo o Johnny a hora que a mãe do Miguel fala assim, ele pegou o Uber hã? hã? é um táxi então, assim, eu gostei demais dessa temporada de colocar o lance dos dois, é, dos dois, é, dojos tentando um assimilar o que era melhor do outro ficava óbvio que eles não iam conseguir se juntar que ia ter a cisão, tanto que no final lá você vai ter cada dojo competindo sozinho contra o Cobra Kai você percebe que se eles tivessem se juntado eles teriam vencido o Cobra Kai na ideia nova do campeonato mas, de novo, os problemas do Cobra Kai algumas lutas completamente desnecessárias e algumas lutas e é interessante que essas lutas que são desnecessárias elas acabam ficando completamente fora e muito mal coreografadas que é o caso da luta que eles vão ter no baile de, 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 no final lá assim, dos bagulhos nada a ver então tem, tem assim, aliás a luta na festa depois do baile, é isso? é então, assim, tem, nesse caso quando viram aquelas lutas Power Ranger de adolescente zoa o barraco mas, de resto, meu mantiveram a emoção do campeonato a surpresa em relação ao personagem do Miguel o lance do desenvolvimento do romance do Johnny a insegurança o vacilo que o Johnny deu com o Miguel foi muito interessante então eu gostei demais eles reduziram bastante o papel da mulher do Ralph Demacchio mas, mesmo assim, deram um momento importante pra ela que ela ir contra a menina da da cobra cai e entender o problema dela então eu achei que ficou muito balanceada a série foi muito legal manteve o pico de de, 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 de emoção manteve os episódios na média de 30 minutos que é o que dá pra contar a história muito bem editado uma trilha sonora muito legal as interpretações eu sinto o Ralph Demacchio eu sempre achei um ator muito ruim assim muito mais do mesmo mas eu senti que até ele foi se aperfeiçoando e tá melhor a atuação dele o lance do treinamento do Ralph Demacchio treinando o Johnny o Johnny que é aquela que ele diz pra primeira hora que ele chega de treinar um negocinho lá ah, eu já lixei tô lixando aqui tudo com a máquina e o lance do Johnny treinar o Ralph Demacchio então eles estão entendendo que a defesa é importante o ataque é importante mas o importante é o balanço entre os dois né e o modo como se desdobrou isso o modo como terminaram os campeonatos então foi muito legal e você percebe que vão ter alguns deixaram alguns gatilhos pra quinta temporada que já tá confirmada onde vai aparecer um personagem do passado pra resgatar né o que ficou pra resgatar o Miyagi o Miyagi o Miyagi-Do né porque a gente quem assistiu sabe como é que terminou e o desdobramento que vai ter isso mas ficou muito legal de novo só lutinha desnecessária que tem que evitar que fica muito fora do do que seria legal assim eu achei legal porque a gente conseguiu aprofundar alguns personagens o personagem do Hulk eu achei que ficou bem desenvolvido o lance do Miguel né também ficou legal o que acontece com o Miguel no campeonato eu achei muito interessante porque você fica ele o que eu acho legal eu já comentei nos outros dois vídeos do Cobra Kai aqui é que eles criam um build up build up em inglês é você ir fazendo um crescente crescendo fazendo uma 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 preparação pra algo que nunca vai naquilo que você tá esperando então foi muito legal o problema dos filhos com os pais continua né a filha do do Daniel e os problemas dela mas os dois personagens novos que foram adicionados nessa temporada que eu gostei bastante o lance da do filho do Daniel Sam não ser aquilo que você espera e na verdade ele vai ser a antítese do pai dele e o menino que entrou que foi pra Cobra Kai que tá perdendo a cabeça e mostra essa questão do bullying da dificuldade então ficou essa subtrama você percebe que ela vai ser ela foi apontada agora na na quarta temporada e na quinta temporada ela vai ser muito mais explorada assim assim eu espero porque o problema do Cobra Kai barra vantagem é que ele entrega muito do que vai acontecer mesmo que ele te surpreenda no desdobramento final às vezes daquilo que tá sendo construído ele vai naquilo que você tá pensando todos os índices que eles dão vão mais ou menos no caminho do que você esperava o lance dos ciúmes do 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 Miguel do Johnny com o Daniel Sam assim da relação que eles vão construindo ou seja ele tá pagando aquilo que aconteceu com o filho dele né então é muito eu só acho assim o Cobra Kai ele gira muito em volta do próprio umbigo e uma crítica só a série né mas se não fosse isso a série não seria o que ela é parece que só existe Karatê e só existe aquela cidade aquele universo paralelo que tá acontecendo ali naquele lugar do Valley mas tirando isso é muito legal as interpretações tão legais as piadas o Johnny sempre entregando os melhores momentos da série assim a a hora que ele que ele vai tentar conseguir uma menina pra academia dele e ele começa porque eles incluem a categoria feminina né nessa temporada e ele vai com as meninas feministas lá e o Johnny ele é um cara que parou no tempo assim ele é um republicano rock'n'roll hair metal que tá tudo errado ali mas que ficou muito interessante e ele convence ele é um personagem que você fica torcendo pra pra redenção dele mas sem ele se tornar politicamente correto ele ser o politicamente incorreto dentro da medida porque você vê que não é por mal mas ele precisa evitar constituir algumas coisas tipo os lances não não tá doendo não e senta a porrada na galera faz aqueles treinamentos malucos dele lá muito interessante então eu recomendo quarta temporada cobra cai e é interessante no cobra cai que tá todo mundo fazendo a mesma coisa querendo a mesma coisa e cada um indo pra um lado diferente cada um fazendo uma coisa completamente diferente do outro pra poder atingir os mesmos objetivos e só no final dessa temporada eles vão entender que você precisa juntar elementos você precisa juntar forças e não ser uma coisa só porque todo mundo vai querer chegar no mesmo lugar e o poema desse aqui vai tratar disso individualidade nome dado ao que todos ao que todos a fazerem as mesmas coisas com as mesmas intenções mas de acordo com seus próprios objetivos um quer machucar um quer ensinar um quer ganhar o outro quer ser melhor e a relação do do John com o Crazy a a virada que tem no final o plot twist que tem no final é muito legal e aí você fica pensando e agora o que o Crazy vai fazer qual vai ser o papel do Crazy na quinta temporada ele vai ser o que? porque na verdade tudo foi mudado nada mais tem a ver com o que tinha nas outras quatro temporadas e agora? diz aí você já assistiu Cobra Kai? você gosta da série? você concorda com as minhas críticas? discorda? escreve? esqueci de falar alguma coisa? tentei fazer o vídeo sem o maior número de spoilers possível pra quem não assistiu ainda deixa o like o dislike se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de terra firma society roi eu vejo eu vejo eu vejo